Música 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 Ô eu to sem igão, dá palminha você aqui hoje? Pô eu vou ser o igão Isso dá palminha Música Começa agora mais um desafio do travessão Dessa vez é mais do que especial Porque eu to trazendo todo mundo que já foi campeão aqui um dia Fred Morolla Música Mais uma vez eu vou ser freguês Eu não jogo bola desde os 13 anos de idade Você perdeu pra mim, faz tempo Você estava fazendo carrocer E por último temos ele Que ganhou o primeiro desafio do travessão Da história do meu canal, Felipe Castanhão Música Quase de beber mano, fui na creche o dia fiquei nervoso Ah é? Música E as regras são as mesmas Três bolas pra cada um, quatro rodadas Os piores da rodada vão pro gol pra levar bolada E ainda vai tomar uma cachaça Eu vou errar todas só pra eu tomar Música 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 Falstói é melhor que você! Olha lá! Errou? Ui, que gostoso! Errou! Errou! E aí Come on, Blast It! Rui lixo bosta! Ridículo! Puta fila! Não! E agora está a fila já! Eeee! Eeeeeeee! Eeeeeeeee! F*** Uuuuh! Uuuuh! Eu bebo sim, eu to vivendo, tem gente que não bebe É o Julio Nagai que teve charada no cocau No cocau Não teve infância Evita morrendo, eu bebo sim, eu to vivendo, tem gente que não bebe Do Vai Mais Eu achei que a pior coisa que eu tinha feito no YouTube assim, de vergonha alheia, foi quando eu fiz a Marina Joyce A pior coisa que você fez no YouTube foi a amizade comigo Eu acho que foi Nossa Uma bela bunda Mais dois copinhos ele entrega E mais dois copinhos eu pego E mais dois copinhos eu queria agora Ai sai Lixo, gosta, cu Meu pau na sua mão Beleza Eu queria fazer cocô e era você Chateado né Deu um rodo no céu E ai louco, deu um rodo no céu E ai vai tomar um pau 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 As vezes o silêncio da noite Agora se eu acertar uma, eu sou o campeão do travessão dos campeões Pode me comer Desafiei no futebol, tomamos um pau Desafiei no travessão, tomamos um pau Desafiei no futebol, tomamos um pau Desafiei no futebol, tomamos um pau Vamos igualar o recorde do Fred, cuzão Humilhado em seu próprio canal Se o Júlio acertar mais um, ele vai bater o recorde do Júlio Desafiei no futebol, tomamos um pau Acertou, bebeu Esse foi o travessão dos campeões, muito obrigado a você pelo seu acesso Se inscreva no canal se você não me conheceu Eu quero bater o recorde aqui, um milhão de likes nesse vídeo Um milhão de likes, né, Castelo? Oi, oi, oi Se inscreve aí, deixa o like, divulga pra todos os seus amigos Minhas redes sociais vão estar aqui na descrição E é nóis, mano Valeu, gente, ai Acabou, acabou, acabou Dá um tapa na minha cara Foi, foi Pode dar na minha Não, não, não